Todos os dias, toda hora, trabalhando lado a lado com o nosso prefeito. Tem experiência, tem humildade, é simples e trabalha. Convidamos aqui à frente o futuro vice-prefeito. O futuro vice-prefeito bate o gol! Vira o pé do chão! Joga a bandeira pro Aldo! Gente, boa noite a todos! Eu quero cumprimentar aqui meu amigo, meu companheiro de chapa, nosso futuro prefeito Arthur. Cumprimentando ele, eu cumprimento todas as pessoas aqui que compõem este palanque. Agradeço aqui pelas suas palavras, né? Nosso prefeito de Correio Novo, que também está disputando a eleição e que com certeza será eleito. Que Deus quiser a partir de domingo. Eu quero cumprimentar e desejar boa sorte a todos os nossos candidatos a vereadores. Eu cumprimento também todos os presidentes de partido que estão aqui presentes, trazendo força. Trazendo união. E que essa união, com certeza, a partir de domingo, irá mudar o rumo, mudar o destino de Pingo d'Água. Sabemos que o Pingo d'Água vive momentos difíceis. Momento que, às vezes, nós, pais de família, sentimos dificuldade. Até mesmo, em levar uma pessoa para fazer uma consulta, para levar nossos filhos para acompanhar no dentro do posto de saúde, onde a maioria das vezes, não alcançamos nossos objetivos. E essa mudança, gente, trará apoio a vocês. Essa mudança que confiamos e que acreditamos e com vocês juntos aqui nos apoiando. Tenho certeza que, junto com o Archu, a partir do dia 1º, estarámos juntos novamente, trazendo trabalho, trazendo progresso, trazendo muita alegria, trazendo apoio a todas as nossas pessoas aqui presentes, a todas as nossas pessoas que compõem essa cidade, incluindo saúde, educação, segurança, agricultura. Tudo isso consta no nosso plano de governo. Você que pôde pegar o nosso plano de governo e estudar o nosso plano, é prova disso. E tudo o que está escrito, com certeza, irá nos cumprir. Por isso, eu peço, mais uma vez, que traga o seu apoio de você, de sua família, do seu vizinho, de todos os que estão aqui presentes. E que, no domingo, no dia 12, deposite mais uma vez o voto de confiança em mim e em Archu. E é assim que, com certeza, irá nos poder agradecer esse apoio que troca do trabalho. Então, esse trabalho será a partir de janeiro, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Júlio Pé do Chão! Esse é o vatico, nosso vice-prefeito! Segura, DJ! Gente!